Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho mostrar pra vocês os produtos com os quais eu acabei nos meses de julho e agosto desse ano 2013. Como sempre, tudo guardado aqui na caixinha. E tem bastante coisa pra variar. Eu sempre acho que não vai ter muita coisa pra mostrar. Chega no final, no meio do segundo mês, a caixinha tá meio vazia. De repente eu não sei o que acontece, ela lota. Eu acho que eu tenho um ciclo de momento de acabar com as coisas. Então vamos lá, eu vou mostrar em qualquer ordem pra variar porque a caixinha tá sempre bagunçada. O último produto com que eu acabei, que tá aqui em cima, foi com a minha base Superfit da Clinique. Eu gosto muito dessa base. Eu vou colocar a foto dela no blog, avisando que eu acabei tudo. Ela era uma base do Projeto 15 Pan. Só que essa base foi descontinuada pela Clinique, infelizmente. Então eu nem vou fazer resenha dela, nem nada assim, porque não vale a pena, não vai dar pra comprar de novo. Eu compraria de novo se ela ainda vendesse, mas não vende mais, então é uma pena. Bom, acabei com o hidratante da Victoria's Secret, o Love Spell. Pra variar, eu gosto muito dos hidratantes da Victoria's Secret, ele hidrata super bem, absorve super rápido. Controla a minha dermatite. Tem um cheiro muito bom no começo, mas no final do vidrinho o cheiro já envoo. Então é uma desvantagem desses produtos. E nem todo mundo se adapta muito bem. Tem gente que acha que ele não é hidratante o suficiente. Pra mim, eu acho que é. Acabei com o sabonete da Nivea, o Water Lilian Oil. Eu usei esse sabonete porque eu tava com a dermatite atacada no comecinho do mês atrasado. E ele tem partículas de óleo nele, então ele é um sabonete que não é tão agressivo com a pele. Não resseca tanta a pele. E por isso que eu usei. E o cheiro dele também é muito gostoso. Muito gostosinho mesmo. E eu quero muito experimentar o laranjinha deles, que eu não sei direito do que que é ainda, mas parece que é o mesmo esquema, com bolinhas de óleo dentro. Eu acabei com um dos meus tônicos da Clinique, o Clarifying Lotion, o loção clarificante. Que é o terceiro passo da linha de três passos dele. Não, é o segundo passo. O primeiro é o sabonete e o terceiro é o hidratante. Eu gosto muito dele, inclusive já comprei outro e já estou usando outro também. Acabei com um dos meus desodorantes da Dove, Invisible Dry, o desodorante que eu uso absolutamente sempre. Ele segura bem o cheirinho e também não mancha as roupas, o que eu acho sensacional, porque eu nunca lembro, nem tenho tempo de ficar esperando o desodorante secar assim antes de me vestir. Eu estou sempre atrasada para absolutamente tudo. Então, né? Não temos tempo. Acabei com o meu demaquilante da Clean & Clear. É o demaquilante favorito para o rosto, é o que eu compro sempre. Esse daqui é o... chama loção removedora de maquiagem. Ele não é oleoso, remove bem a maquiagem da pele. Ele não remove muito bem a maquiagem dos olhos, principalmente se for a prova da água. Mas para o rosto funciona bem. E no meu caso, eu preciso lavar o rosto depois de usá-lo. Não dá só para usá-lo e deitar, porque senão, depois de um tempo, começa a me dar espinha. Mas como na maior parte do tempo é isso mesmo que eu faço, tirar a maquiagem e depois lavar o rosto, não tem problema. E o work é baratinho. Eu comprei agora o da L'Oreal para testar, porque quando eu fui na farmácia não tinha esse. E eu vou falar que eu prefiro esse ao da L'Oreal e ele também... esse daqui é mais barato. Então, quando o da L'Oreal acabar, eu vou voltar para esse daqui, com certeza. Acabei com o meu hidratante da Lush Dream Cream, que eu achei que eu não ia acabar nunca com ele. Eu tinha falado várias vezes para vocês que isso não é um hidratante para usar no corpo inteiro. É um hidratante para usar em partes mais ressecadas, porque ele é muito oleoso, não absorve tão bem. Mas no inverno, e com a minha dermatite atacada, minha pele ficou tão seca que ela estava sugando tudo que eu passava nela. E sugou esse pote inteiro de hidratante já. Quando eu for para os Estados Unidos com a Thay, eu vou com ela para Nova York no final do ano, como eu já falei para vocês lá no blog. Eu vou comprar mais uns dois potes desse, porque é muito bom. Eu acabei com a minha cerinha depilatória. Ela tem um papel aqui colado em cima, que eu colei para não ficar saindo cera nas coisas. Mas é a minha cera favorita, eu me depilo com cera quente em casa mesmo. Primeiro porque eu não gosto de gastar dinheiro com isso em salão. Até a mão eu estou fazendo em casa, eu só estou indo no salão para cortar o cabelo mesmo. E eu gosto de me depilar com cera quente. E a minha cera favorita é essa da Depirol, a rosinha. Que ela é para pele sensível, isso que a minha pele é muito sensível. Eu tinha muita foliculite depois de me depilar e a cera rosa deles deu uma resolvida nesse problema para mim. E é a minha favorita, tanto que eu já comprei outra dela também. E agora lançou uma cera nova, uma cera preta, eu comprei ela também para experimentar. Eu nem vi qual é o efeito dela, eu subi que ela era preta e eu achei engraçado. Gente, eu sempre tive muita curiosidade de usar esse negócio. Chama Nose Clean. É aqueles adesivos para o nariz, sabe? Que você cola em cima do nariz e deixa 10 minutos e depois puxa. Veio 3 nessa embalagem, eu usei 2 e minha mãe usou 1. É um nicho, não funciona nada, não arrancou nenhum cravo, deixou as minhas poras exatamente iguais. Mas foi divertidinho de usar, então usei. Eu separei isso para mostrar para vocês, só para mostrar uma vez o lencinho que eu uso. Eu gosto muito desse lencinho softies. E eles têm essa versão para maquiagem que eu acho muito bom, porque às vezes eles fazerem 2 ou 3 lencinhos fininhos colados juntos, como a maioria dos lenços fazem, eles fazem um lenço de uma folha só, mas grossinha. Então ele é mais resistente e é muito bom para usar com maquiagem. Para limpar a mão, para limpar a bordinha, limpar batom, tudo. Porque o lenço não se desfaz, sabe? Então é o que eu deixo sempre na minha penteadeira. E na verdade nesse mês eu acho que eu acabei com umas 3 caixinhas dessa, mas eu guardei só uma para mostrar para vocês. De rímel, que eu acabo com um rímel a cada 3 meses, então quase sempre tem rímel para mostrar para vocês no vídeo. Eu acabei com o Last to Last Volume da Covergirl, um dos meus rímel favoritos. A única coisa ruim dele é que ele seca meio rápido, mesmo fechado. Então eu tinha comprado ele nos Estados Unidos há quase um ano, e eu deixei para abrir só agora. Ele foi o último rímel que eu comprei nos Estados Unidos que eu abri. E quando eu abri ele já estava meio que querendo secar, sabe? Então esses da Covergirl, se você for nos Estados Unidos para comprar, não vale a pena comprar de monte para ficar guardando, porque ele não fica tão bom com o tempo. E vale a pena abri-los primeiro e deixar os da Maybelline, por exemplo, para depois, porque eles aguentam melhor. Eu usei dois cílios postiços, dois pares de cílios postiços esse mês. Um deles eu não guardei, então, tipo, eu guardei só o plastiquinho, então eu não lembro de onde que era. Desculpem. Não, esse daqui eu até lembro, ele era da Clasvogue. Só que eu não sei o número dele, nem nada assim. E o outro é o 110 Dardel, que eu gostei bastante. Ele é, tipo, meio naturalzinho, assim. E ele é feito de cílios de verdade, assim, tudo mais. E, assim, se você sabe aplicar cílios postiços, ele é muito bom, porque a base dele é muito, muito fina. Então, dá para você, tipo, aplicar até sem passar delineador, se você conseguir, sabe? Porque ele vai ficar bem rente aos cílios e não vai aparecer. Agora, se você é caneão e não tem muita experiência, como a base dele é muito fina, ele é meio molengão. Então, ele fica ficando meio tortinho, se você não encaixa ele certinho, rente aos cílios. E isso dificulta um pouquinho, mas com a prática eu acho que vai dar certo. Ah, eu guardei isso só para mostrar para vocês, porque um dos meus, das minhas metas para o ano era usar fio dental todo dia. E eu estou conseguindo, e eu acabei com a minha primeira embalagem de fio dental. Era da Colgate, tipo, X, mas... Só para mostrar para vocês que eu estou conseguindo usar fio dental todo dia, porque a Voutinha falava o que eu ia fazer. Acabei com o meu lápis bege da Vouti, é o lápis retrátil. Ele foi meu favorito por muito tempo, eu adoro usar lápis bege durante o dia, porque eu sempre acordo com o olho bem vermelho, então usar lápis bege dá uma disfarçada nisso. E ele é muito baratinho, era o meu lápis favorito, eu compraria de novo com certeza, só que eu não achei ele na versão retrátil, só achei um que é bem mais amarelado do que esse, e de apontar. E além disso, a Nath, na troquinha que a gente fez, ela me deu um lápis bege da Essence, se não me engano, ou de uma outra marca que eu não conheço. Então eu vou começar a usar aquele lápis, porque eu já tenho. Mas se eu não tivesse, eu com certeza procuraria esse para comprar de novo, porque ele é muito bom, o lápis retrátil é muito prático. E esse bege é sensacional, assim. Eu meio que acabei, meio que secou esse esmalte da Penélope Charmosa, da Risqué, chama Toque de Penélope. Ele é o meu esmalte nude favorito em questão de cor, mas a aplicação dele é um lixo, ele é muito, ele mancha muito na hora de aplicar. A camada dele fica muito, muito grossa. Eu já tentei dissolver em óleo para esmalte, em acetona, em esmalte translúcido, que não adianta. Ele continua com uma consistência muito ruim. E eu insisti, porque eu gostei muito da cor. Então eu usei ele, tipo, até aqui, assim. Mas agora que ele ainda está velho, ainda engrossou a mais, não dá para continuar usando. Triste, mas não dá. Esse mês também eu acabei com o meu potencializador de sombras do Boticário. Eu já falei para vocês várias vezes, ele é... Das marcas nacionais, é o meu potencializador de sombras, minha base para sombras favorita. Mas eu já tenho várias. Eu tenho o da Urban Decay, que eu vim aí de amostra, eu tenho o Paint Pot da MAC. Então eu não vou comprar de novo, mas porque eu tenho muitas, assim. Como eu estou fazendo a unha em casa, eu estou acabando com muito produto para as unhas. Então eu acabei também com o meu óleo secante, da Colorama. Ele é prático, assim. Se você vai fazer a unha e você não quer usar o spray, eu acho o spray muito bom, porque seca a unha muito rápido e eu sou muito estabanada, então eu preciso que a minha unha seque logo, senão eu vou manchá-la com certeza, sabe? Mas o ruim dos sprays é que eles tiram um pouco do brilho do esmalte. Mesmo quando você passa extra brilho, o spray dá um matificado. Então o óleo é uma boa quando você quer manter o brilho nas unhas e ele cria uma camada que se você esbarra, tipo, de leve a unha ou bate, tipo, um tecido, por exemplo, o óleo dá uma saída, mas o esmalte fica no lugar, sabe? Eu acho ele bom para isso. Mas no geral, eu não acho que ajuda a secar mais rápido nem nada. Ele só dá uma protegida. Mas no geral, eu prefiro usar o spray, eu não faço tanta questão que a unha fique super brilhante, assim, desde que ela fique no lugar. Ah, aqui não é a embalagem, é a caixinha onde eu guardava, mas eu acabei com a minha barrinha do Aqua Mirabilis da Lush, que era uma barrinha esfoliante e hidratante de banho. Eu achava sensacional, é um esfoliante um pouquinho forte, mas era muito, muito bom. A aplicação não é tão simples, assim, ele desfaz um pouco no banho, assim, e ele dá uma mofada se você não usa ele, assim, tipo, rápido. Mas eu gostei, eu compraria de novo. Talvez a próxima vez eu experimente o esfoliante um pouco mais forte, tipo o Buffy, que eles falam que é o mesmo esquema, mas um pouquinho mais forte, enfim. Quando for para os Estados Unidos, eu vou me divertir na Lush de novo. Esse mês também aqui é um pedacinho do papel onde eu guardava o meu Co-Face, que é o meu sabonete facial da Lush. Ele durou muito, eu comprei ele no meio do ano passado, ele durou quase um ano, e eu nem comprei um pedaço tão grande dele, assim. E eu gostei bastante dele, eu achei que eu ia ter que comprá-lo novamente, assim, correndo, porque quando eu gosto de um sabonete de rosto, normalmente, ele é o que faz a maior diferença na minha pele, na questão de cuidados com a pele. Assim, usar um sabonete de rosto ruim, que isso não vai me dar muita espinha, sabe? Mas, no fim, eu comecei a usar o da Co-Clean, que eu ganhei na Glambox, e eu gostei muito, e tá se dando super bem na minha pele, e vende aqui no Brasil, e é super baratinho, tipo, 12 reais, sei lá. Então, eu vou continuar usando o da Co-Clean enquanto a minha pele estiver boa. Se, eventualmente, ela der uma piorada, eu compro o Co-Face de novo. Bom, pra pele também, eu acabei com a minha máscara facial. Essa daqui eu tinha comprado na Liberdade, hoje, uma marca aleatória, chama Peel Line Spa. E, assim, ela é bem, bem secativa, assim, bastante mesmo. Gente com pele oleosa, deve gostar bastante dela. Mas, talvez seja um pouquinho agressiva demais, eu achei. Um pouquinho só. E, eu não vou comprar de novo, eu tô usando agora a máscara da, em Pory Body Store, eu tô gostando bastante. A máscara da Lush, também mais que eu fui magnamente, que eu usei, eu gostei bem mais do que essa daqui. Então, não é uma máscara que eu vou comprar de novo, não. Isso daqui pode não parecer uma coisa de maquiagem, mas é. Eram os meus lencinhos, que eu usava pra limpar pincel. Esse daqui era da marca Carrefour, o mais baratinho que eu achei. E eu usava basicamente pra limpar Melissa, pra limpar pincel de delineador ou pincel de corretivo, de produtos cremosos, basicamente. E pra limpar, dar uma limpadinha na mesa, quando tava muito bagunçada, muito manchada, tudo, enfim. Limpar minha mão, às vezes, também. E ele era bom, mas eu acabei conhecendo um outro lencinho melhor, com o qual também eu já acabei esse mês, que são esses da Johnson. Eu gostei mais deles porque eles são mais grossos, bem mais grossos. Então, com um lencinho, você consegue limpar, tipo, cinco pincéis, limpar uma Melissa inteira, limpar a mesa toda. Esse daqui, você precisava pegar, às vezes, dois, três, quatro lencinhos pra conseguir fazer tudo. E essa embalagem também é mais bonitinha, é mais fácil de deixar ali em cima da mesa no pintinho, sabe? E vem com 25 lencinhos. Esse aqui, na verdade, ele é lencinho de limpar, aquele de limpar bumbum de neném. Esse daqui, eles falam que é pra limpar mãozinha, o pezinho do bebê quando for brincar, o rosto, essas coisas. Então, acho que por isso que ele é um pouquinho mais resistente também. Mas eu gostei bastante, eu não lembro quanto que é. É um pouco mais caro do que aquele, mas ele rende bem mais, bem mais mesmo, assim. Então, eu acho que vou continuar comprando esse daqui da Johnson. De vela, eu sempre mostro pra vocês a vela com qual eu acabei esse mês. Eu acabei com essa daqui da Empire Body Store, era a vela de lavanda. Eu gostei bastante do cheirinho dela, bem relaxante e tudo, mas essa vela queimou muito mal. Normalmente, as velas do Empire Body Store queimam melhor do que isso. Fiquei meio triste. Mas, o bom dessas velas também é que o copo que vem é muito bonito. Então, depois que eu tirar o excesso de vela aqui do fundo, eu vou usar esse copo pra guardar coisinhas. Acabei com uma esponja de banho. Essa daqui, eu tinha comprado no pão de açúcar, ela já tá mó velha e tudo mais. E eu só mostrei pra vocês porque eu uso muito sabonete líquido, então a esponja de banho que eu uso faz muita diferença pra mim. E essa daqui que eu comprei no pão de açúcar, eu não gostei muito, mas eu não tava achando nenhuma outra. E agora eu achei uma na Sephora. Que nem é, tipo, muito cara, e ela é muito boa, é muito fofinha e tem várias cores, então, se você gosta de usar sabonete líquido e tomar banho com esponja, recomendo ir na Sephora e dar uma apertadinha na esponja deles pra ver se vocês gostam porque ela é sensacional. Bom, de lencinhos demaquilantes, eu também parece que sempre acabo com um ou dois pacotinhos deles no mês. Esse daqui é o da Sephora. Eles vendem, eu achei muito gracinha, eles vendem essa embalagem pequenininha e uma grana. E eu comprei essa pequenininha pra levar numa viagem e foi muito prática. Apesar do lencinho ser pequeno, ele rende muito. Vem, se eu não me engano, dez lencinhos aqui, então dá pra levar numa viagem tranquilamente. E ele remove muito bem toda a maquiagem, inclusive a prova d'água. É um pouco mais caro do que os lencinhos normais, tipo, essa embalagem pequena é o mesmo preço das embalagens grandes de lencinho normalmente. Então só por isso eu não compraria de novo. Inclusive, eu já comprei de novo o da L'Oreal, que é o meu favorito e vendem uma embalagem grande pelo mesmo preço dessa embalagem pequena. Se você for viajar pra algum lugar ou sua mala tá muito apertada ou você quer deixar um lencinho do maquilante na bolsa, essa é uma boa opção porque eu nunca vi nenhum lugar vendendo lencinhos pequenininhos assim, então achei muito prático. Bom, também acabei com esses adesivos pra unhas Neodress que eu já mostrei pra vocês lá no blog também como ficou. Veio na minha Glambox, achei extremamente brega é essa, na verdade é essa, esse desenho, mas a ideia é muito boa e usando isso daqui nas cores mais normais eu acho que deve ser muito prático, muito bom pra algum dia que você tiver uma festa e estiver atrasada e quiser fazer a unha rapidinho porque 5 minutos você consegue aplicar em todas as unhas e não tem que esperar secar então isso eu achei chuchuzinho. Ah, e também de máscara facial eu usei a máscara da The Body Shop que a Nath me mandou de seaweed que é algas marinhas e eu achei muito gostosinho e muito divertido principalmente por ser um produto do Body Shop eu não sei se eles vendem todas as máscaras deles assim se vender deve ser muito divertido e daí quando eu for para os Estados Unidos eu vou querer comprar uma escada para experimentar e o que eu gostei também é que essa embalagem dá certinho para usar uma vez no rosto todo eu odeio gente produto que tem uma embalagem assim que dá para usar duas, três vezes só que depois que você abre uma vez não dá para esperar para usar de novo porque seca, sabe? é um desperdício de produto e esse daqui não teve desperdício nenhum então eu fiquei bem feliz agora para as amostras eu usei duas amostras do perfume Miss Dior da Dior e eu gostei de usar essas amostras porque esse era um perfume que eu estava pensando seriamente em comprar mas eu não achei que combinou comigo então eu já desisti eu quero experimentar o Miss Dior Cherie para ver se é um pouco mais leve mas eu achei ele muito pesado para mim assim não gostei eu usei uma amostra do Dermotivin esfoliante achei bem gostoso tem um cheirinho muito bom de limão tem uma quantidade boa de partículas num tamanho bom assim para esfoliar bem a pele eu já tenho muito esfoliante no momento eu tenho o Ocean Salt tenho o da Benefit e eu tenho o da Calda Lee que a Nath me mandou então eu não vou comprar agora mas eu acho que é uma boa opção de esfoliante nacional muito boa mesmo eu usei esse hidratante da Biotherm chama Skin Vivo e eu achei ele completamente sensacional muito, muito, muito bom mesmo assim, nível do meu da Clinique que eu uso atualmente sabe ele hidratou muito bem a minha pele ele tem um cheiro muito, muito gostoso não me deu espinha não me deu nada a Biotherm é uma marca cara então acho que só por isso que eu não compraria e também porque tem um cheiro gostoso mas no geral eu prefiro produto sem cheiro para aplicar na minha pele porque eu já tenho muita alergia a tudo e para eu desenvolver alergia a tipo esses negocinhos que dão cheiro para o produto assim é um dois sabe então eu prefiro usar produtos hipoalergênicos como o da Clinique mas é muito, muito bom esse hidratante gostei bastante usei esse sabonete em gel da Nisalfa SVR e eu só não gostei dele porque ele não faz espuma eu tenho a questão de sabonete que não faz espuma para mim tem que fazer espuma no rosto assim para eu ter a sensação de que está limpando e ele não fez então eu não gostei dele por isso ele limpa bem até mas se não faz espuma para mim não tem sensação de limpeza sabe usei esse hidratante corpo bonito eu amo verbena da Niki eu vi que achei ele meio fraquinho demais para o corpo e eu achei que ele tem cheiro com sabonete de mão de hotel assim então não gostei muito esse Niki One me surpreendeu ele é tipo um creme para o cabelo que tem um zilhão de funções assim protetor térmico restaurador reparador hidratante prepara pontas duplas sabe e como eu vejo nessa imagem bonitinha eu levei principalmente para viagens normalmente quando eu viajo eu troco todos os produtos que eu estou usando para cabelo e tudo mais e meu cabelo costuma ficar meio podrinho mas ele deu uma segurada muito boa no meu cabelo assim em viagem mesmo lavando o cabelo todo dia tudo mais ele foi bom assim eu gostei não compraria porque eu gosto muito dos produtos que eu já uso para o meu cabelo sabe mas eu acho que para quem tem cabelo danificado mesmo deve ser uma boa e essa embalagem é muito legal então eu vou guardar para viagens porque a minha embalagem é em spray também então dá para eu guardar e pôr o meu livinho aqui dentro e levar em viagens então por último os sachezinhos com poucos usei um shampoo e condicionador também da Niki Vick cabelo bonito para cabelos severamente danificados o shampoo e condicionador da Kerasis e para falar a verdade eu fui viajar e aí eu misturei os dois shampoos e os dois condicionadores não o shampoo e o condicionador mas eu misturei o shampoo da Niki Vick com o shampoo da Kerasis e o condicionador Niki Vick com o condicionador da Kerasis com potinhos de viagem e eu usei tudo junto e assim foi bom assim eu gostei meu cabelo como eu disse para vocês ele segurou bem essa viagem ficou bem e tudo mais só que aí não dá para eu falar para vocês se eu gostei de um ou de outro porque eu usei junto bom eu acabei com o que é isso ah é um creminho da Valmari anti-celulite que veio nesse tamanho deu para passar só nas minhas coxas então obviamente não dá para falar para vocês se teve algum efeito anti-celulite usando uma vez só bom esse serum da Lolita é uma loção hidratante da The Body de Potty Body Storm e eu achei o cheiro forte demais forte demais 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 até agora quando eu abri a caixa eu só conseguia sentir o cheiro disso e é um cheiro gostosinho mas é forte demais e não dá não gostei não compraria e esse creme para os olhos da Sisley que me queimou os olhos feito o inferno queimou muito produto para a região dos olhos não pode ser forte desse jeito não pode ser irritativo desse jeito então eu não gostei apesar que isso é uma marca cara e ele deve ser bom deve ter um milhão de efeitos na entidade mas me irritou os olhos e eu não gostei bom então é isso são esses vários produtos com os quais eu acabei durante julho e agosto espero que vocês tenham gostado desse vídeo daqui dois meses eu faço de novo mostrando os produtos que eu acabei durante setembro e outubro e é isso se vocês gostaram do vídeo cliquem em gostei para mim não deixem de se inscrever no canal e não deixem de visitar o blog que eu vou deixar linkado ali embaixo é purpurina90.wordpress.com e deixem nos comentários me contando se vocês querem resenha de algum desses produtos que eu mostrei agora e me contando os últimos produtinhos com os quais vocês acabaram assim que deu friozinho na barriga porque é gostoso acabar com o produto às vezes dependendo de se é um produto tipo uma base assim dá um friozinho na barriga posso comprar outro agora sabe acho que é isso tchauzinho e até o próximo vídeo